Fala pessoal, Bruno aqui e eu vim trazer uma outra sacada de uma live que a gente fez aqui no nosso canal em que eu e o Gabriel a gente comenta de quais são as grandes vantagens de você, que é um profissional aí que cria sites, de usar o WordPress em vez de querer fazer tudo absolutamente ali, tudo do zero. Então vamos ver quais são as principais vantagens que a gente falou durante a live. Todas as ferramentas vão ter vantagens e desvantagens. O que a gente vê é que o WordPress, hoje em dia pelo menos, você tem uma barreira de entrada muito baixa, você consegue entrar muito rápido, você vai ter toda uma comunidade de suporte, então você vai ter uma base toda já estruturada, atualizações rolando constantemente e não vai ser algo difícil de você mexer e sabendo mexer, fazendo as correções corretas ali, fazendo as otimizações corretas, você vai ter uma boa performance, um bom ranqueamento, responsividade. Se o site é otimizado para celular, a gente fez um aulão sobre mobile first, que dá para fazer tudo com o Elementor. É, você tem que entender que o WordPress e o Elementor, eles são ferramentas. Então não é a ferramenta que deixa algo lento ou algo ruim, é quem está utilizando essa ferramenta. Você tem que saber utilizar ela da forma correta, da mesma forma que se você for desenvolver um site na programação, se você não souber programar da forma correta, fizer o código todo errado, todo pesado, você vai fazer um site ruim, um site lento, da mesma forma. Se você não souber utilizar as imagens, tanto para o site que é feito na programação, quanto para o site que é feito no WordPress, as imagens vão ficar pesadas da mesma forma e vai pesar o seu site do mesmo jeito. Perfeito. Então é a ferramenta que você está utilizando. A diferença é, quando você está programando ali, você não tem ninguém olhando, você não tem uma comunidade de pessoas olhando para ver se o seu código está bonito. Agora o WordPress, sempre que ele lança uma atualização, vai lá uma comunidade de desenvolvedores olhar, cara, vamos ver se essa atualização está certa. Quando você conversar com o seu cliente, você tem que, um, entender quais que são as objeções, e essa é uma palavra muito forte que a gente fala sempre para os nossos alunos, entender quais são as objeções dos seus clientes, de, por exemplo, seu cliente talvez venha com, você fale, ah, onde é que vai ser o desenvolvimento? Ah, eu vou fazer com o WordPress e Elementor. E aí talvez apareça uma objeção na cabeça dele que é, não, mas o WordPress não é lento? E aí você tem que ter argumentos para embasar do porquê que não é lento. Não, calma, o WordPress é lento se você contratar alguém que não saiba otimizar o site direito. E eu não sou esse profissional, eu vou fazer um site bem feito. E conseguir mostrar isso em outros trabalhos que você fez, usando o plugin de cache, por exemplo. Se você quer programar mesmo, porque tem duas, para quem é muito novo aqui, tem duas linguagens, duas formas de linguagem, digamos assim, bem entre aspas, né? Tem a parte estática e estrutural, que é HTML, CSS. Linguagem de edição e linguagem de programação. Isso. Então vai ser a parte estrutural ali para você montar e o layout e tal, que hoje em dia com Elementor a gente consegue fazer a parada tão em detalhe, né? Tão com os mínimos detalhes possíveis quanto você fazer escrevendo o código ali. E tem as linguagens de programação. Por exemplo, você quer fazer uma funcionalidade específica. Eu quero fazer um sistema de agendamento para o meu cliente. Você pode usar tanto um plugin, que alguém já programou isso, e você usa toda a estrutura pronta e aí edita aquilo da sua forma. Ou, cara, você quer fazer uma solução específica para o teu cliente, você pode fazer. Você vai fazer em PHP ali. Ou tem até, tipo, formas de você não usar só o PHP, usa outras linguagens para adicionar no WordPress. Você vai ter o seu programa ali rodando em paralelo com o WordPress. Então não tem por que você querer fazer tudo. Não faz sentido você querer fazer tudo, porque se você quer fazer todas as etapas, cara, sendo bem sincero, seu trabalho vai ser mal feito. Não tem como. Não tem como você ser bom em todas as áreas. Pô, cara, então eu sou programador e então eu não devo usar o WordPress. Cara, se você é programador e você utiliza o WordPress, você vai estar ali ampliando as suas habilidades. Você vai estar... O WordPress vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a ganhar velocidade, a ganhar tempo. Você tem uma vantagem acima das pessoas que não são programadoras. Ah, mas eu não sou programador e vou usar o WordPress. Também não tem problema nenhum. Você não precisa saber de nada de programação da mesma forma que eu não programo. Eu não programo e a gente desenvolveu vários sites para vários clientes. E sites de 4 mil, 5 mil reais. E a gente nunca precisou usar uma solução programada. Não. Então você tem essa possibilidade. Se você precisar, você consegue. Mas na maioria das vezes você não precisa. Para você aprender uma linguagem de programação, você vai ter ali uma curva de aprendizagem muito grande. Você quer ser um profissional. Nossa, eu quero fazer tudo do zero. Tudo do zero. Sabe qual que é a analogia que eu vejo? É tipo assim, imagina que você vai fazer um... Você vai fazer um jantar ali para a tua namorada. Ou para o teu namorado ali. Você vai fazer uma macarronada. Você pode comprar o macarrão. Você tem várias formas que você pode fazer essa macarronada. Você pode comprar ali um macarrão de boa qualidade, pronto. Fazer ali um molho. Cara, temperou ali. Comprou um queijo bom. Fez ali. Cara, ficou uma macarronada excelente. Tá, é sensacional. Convenceu ali. Pediu a tua namorada em namoro ali. Ou em casamento. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Fechou. Beleza. Ficou show. O resultado final ficou muito bom. A pessoa, todo mundo ficou satisfeito. Se você quiser complicar a sua vida, você pode. Mas faz sentido você, tipo assim. Ah, beleza. Eu vou plantar o trigo. E aí depois eu vou colher o trigo para fazer a farinha, para fazer a massa. Aí agora eu vou plantar o tomate, para colher o tomate, para fazer o molho. E agora eu tenho que ordenhar a vaca, tenho que ter uma vaca para fazer o queijo. Tipo, mano, vai ser impossível. Ou você vai fazer todas as etapas mal feitas, e aí o macarrão vai ficar ruim. Sim. E você vai demorar muito tempo para fazer isso. Ou você vai ter que contratar muita gente. Aí beleza. Se cada um... Pô, você tem uma equipe ali gigantesca, que é o caso dos sites, por exemplo, o Facebook lá. Tem uma pessoa especializada ali em cada uma das áreas. Isso. Aí faz sentido. Ah, então, a cereja do bolo, a x de tudo do WordPress, é que, velho, além disso tudo que a gente está falando, ele é de graça. Ele é de graça, sacou? Uma ferramenta open source, que você pode pegar, pode modificar e usar do jeito que você quer, ou você pode usar da forma como que está ali para o usuário comum, por exemplo, e, velho, fazer o site da sua empresa. Você não paga nada para usar o WordPress. Ah, eu tenho que pagar o host para que o WordPress funcione. Cara, isso é outra coisa. O WordPress está te dando uma plataforma para você conseguir construir um site. Agora, se você quer deixar seu site online, isso aí não tem nada a ver com o WordPress. É, o Carlos mandou aqui. Eu programa há 36 anos, comecei a brincar com o WordPress esse ano e estou gostando muito. Eu espero que você tenha visto também sobre o Elementor. A gente está falando muito de WordPress aqui, mas a gente usa uma combinação que... Nossa, para mim, eu amo essa combinação, que é o WordPress e um plugin chamado Elementor. Para quem caiu aqui de paraquedas mesmo, tem vários tutoriais que a gente ensina a fazer sites usando o Elementor, dá uma olhadinha no nosso canal, mas é uma ferramenta que você vai usar por cima ali do WordPress, que vai ser tipo um Photoshop. Existe o WordPress antes do Elementor e o WordPress depois do Elementor. Isso também. Ele deu uma evoluída, né, o WordPress. Depois que o Elementor veio e fez essa parte que o WordPress não fazia, né. E é isso aí. Me diz o que você acha dessas sacadas. A gente retira esses trechos das lives para facilitar essa curadoria. Eu sei que tem muito conteúdo na internet, então a gente separou os melhores trechos aí para você. deixar aqui embaixo nos comentários e diga aí se você quer uma nova live, que a gente faça uma outra live aí ao vivo com vocês aqui no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa seu like, eu te deixo e eu te vejo no próximo vídeo.